O clima chuvoso de uma sexta-feira à tarde não desanimou os alunos estrangeiros para o evento de boas-vindas deste ano. A Casa do Lago, Espaço de Cultura da Universidade, sediou o encontro promovido pelo Escritório de Mobilidade de Estudantes. Diferentes línguas, origens e curiosidades, mas que representam um objetivo único da Unicamp, ampliar o intercâmbio dos alunos em várias áreas do conhecimento. Hoje, cerca de mil estudantes da Unicamp saem para outros países durante o ano. Isso significa cerca de um terço dos alunos ingressantes, se você pensar que a Unicamp admite 3 mil alunos por ano, cerca de mil saem para uma experiência internacional. E a gente recebe um número menor, mas o nosso objetivo é trazer cada vez mais alunos estrangeiros para a Unicamp. Os alunos foram recebidos com palestras sobre o cotidiano do campus. Depois tiraram fotos e conheceram um pouco mais sobre a cultura brasileira. Teve gente que até arriscou um samba no pé. Para essa estudante chinesa, o samba estava um pouco mais difícil, mas ela mostrou um português afiado. Eu estou estudando português há dois anos. Quando eu era pequena, eu gostava de linguagem estrangeira. E agora, na China, poucas pessoas falam português. Mary não teve oportunidade de aprender português na escola, mas isso não a impediu de escolher o Brasil para estudar economia. Paula é colombiana e já está no Instituto de Biologia. Na Unicamp, um sonho realizado, aprender o português. Eu fiz um pouco de estudos de português, mas chegar aqui é uma forma para falar, comunicar, é completamente diferente. Legenda Adriana Zanotto